E aí seus cubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Ação Clube de UFC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui analisando partidas do Campeonato Brasileiro Dessa vez vamos analisar o jogo Bahia vs Fortaleza Jogo no qual o Bahia venceu por 4x0 e praticamente ele se livrou já do rebaixamento Enquanto Goiás, Vasco e Fortaleza continuam na luta ferrenha contra o rebaixamento Inclusive Vasco e Goiás podem ser rebaixados hoje se não vencerem os seus jogos no Campeonato Brasileiro Então é muito complicada a situação desses dois clubes e com esse resultado que, entre aspas, podemos dizer que foi inesperado Ninguém imaginava o Bahia metendo 4x0 pra cima do Fortaleza em pleno Castelão Todo mundo acreditava até na vitória do Fortaleza, mas o jogo nos mostrou outras coisas Rodriguinho nos fez ver que não era tão assim, né? Rodriguinho ontem fez a diferença, meteu um hat-trick, que partida do Rodriguinho pra gente tirar o chapéu É um jogador que dentro da sua forma física ideal é diferente, rende de maneira diferente E mostrou ontem o que ele é capaz de fazer Então deixa o like aí embaixo, irmão É muito importante o seu like pra você me motivar a continuar trazendo vídeos todos os dias aqui no canal Também me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Vamos analisar Bahia vs Fortaleza Bom, como eu disse pra vocês, galera, é um jogo que todo mundo achou que é assim Fortaleza é vencer a partida, né? Mas Logo aos 6 minutos Nino Paraíba colocou a bola na cabeça do Rodriguinho E que cabeçada do Rodriguinho, né? Quando o jogador tem fundamento é diferente Ele coloca ali no cantinho sem chance de defesa alguma para o Felipe Alves Só que aí aos 10 minutos o Fortaleza vai ter uma chance de empate Mas olha o que o Poçante e o Paulão vai fazer Mano, eu falo pra vocês, parece que é de propósito, mano Olha como o cara perde um gol desses Debaixo da trave, mano Olha isso, cara Nem é possível que o cara seja tão ruim, tem um pé tão torto assim E o Bahia foi na dele, cara Apenas criando contra-ataques Jogando ele de forma reativa Aproveitando os espaços que deixavam o Fortaleza Como eu falei pra vocês, o Rodriguinho muito inteligente na partida de ontem Fazendo a diferença Fortaleza até buscando gol, mas sem muita criatividade Ontem o Fortaleza fez uma partida assim Até a gente pode falar como irreconhecível Errando tudo que tava tentando E aí não, mano, olha essa bola do Rodriguinho, cara Que ele dá E o Ronaldo chutou a bola na trave, né? Mas, mano, a inteligência do Rodriguinho é diferente Ele, entre aspas, com a perna ruim dele Exerta um passe desses O Fortaleza vai ter essa chance Mas olha como o Fortaleza quebra toda a jogada, mano Não faz tudo errado Ontem que partida do Romarinho, hein, cara Meu Deus, muito mal Mais uma chance que vai ter o Fortaleza Talvez essa a melhor do segundo tempo Mas o Douglas fez uma defesa até que tranquila Chute do Felipe, que depois seria até expulso A gente vê que tava 1x0, mas O Fortaleza não criava muita coisa Teve essa cobrança de falta do Juninho Que o Douglas Federico pegou E olha o Rodriguinho, cara Que jogada, hein É diferente Rodriguinho inspirado é diferente Rodriguinho vai lá e faz o segundo gol Mesma jogada Nino Paraíba cruza Rodriguinho infiltra na área E faz o gol Olha a defesa do Fortaleza dormindo, né? Quinteiro e Paulão marcando lá na frente Rodriguinho atrás deles E logo aos 20 minutos na sequência Mais um gol do Rodriguinho Perdeu o pênalti, mas fez um rebote Olha lá Bola sobrou pro cara Ele foi lá e fez o gol 3x0 E aí matou o caixão Fechou o caixão, né? Matou o jogo Não tinha mais o que o Fortaleza fazer Depois ainda saiu o quarto gol Mais um pênalti Agora Rossi foi lá e marcou 4x0 Bahia pra cima do Fortaleza O resultado, como eu falei pra vocês Inesperado Vasco e Goiás contavam pelo menos com Um tropeço do Bahia nessa partida Pra continuarem sonhando mais vivos Na luta contra o rebaixamento E agora, rapaziada Mais do que nunca Vasco e Goiás Tem que vencer os seus jogos Se não vencerem hoje Estão rebaixados no campeonato brasileiro É até triste a gente falar, mano Vasco, um time gigante Pela quarta vez Podendo ser rebaixado Goiás de novo Vivendo toda essa luta Contra o rebaixamento São coisas tristes Tristes que acontecem No nosso futebol Nosso dia a dia Mas é isso, cara Não tem nada perdido Pra nenhum desses dois times O Bahia Praticamente salvou com esse resultado Ainda mais que o Rodriguinho Tá jogando muita bola Desde o jogo contra o Atlético Mineiro O Rodriguinho já tinha sido O cara mais diferenciado do time E em meio a esse placar Todo Muita gente ficou se questionando Ah, o Fortaleza fez Corpo mole Contra o time do Bahia Mas, porra, velho O Fortaleza não tá Podendo fazer corpo mole Porque o Fortaleza pode ser rebaixado Tá ligado? O Fortaleza tinha que vencer o seu jogo Não foi Eu creio que não seja corpo mole Eu não acho que o jogador vai entrar em campo Pra fazer corpo mole Seria uma das coisas mais patéticas Que eu já vi no futebol Mas perder de 4x0 Da forma que foi É inaceitável Mano Pra um time que tá Ali no seu mesmo patamar de tabela Mas parabéns ao Bahia Que nessa reta final de campeonato Foi mostrando muita dedicação Muita força do seu grupo Do seu elenco E fazendo bons resultados Fazendo o que tinha de fazer Pra se salvar Da Série B Eu ficando nessa Por hoje é isso Um grande abraço Francesco É nóis e fui Eu ficando nessa Eu ficando nessa Eu ficando essa